Zé Busca Pé em É Uma Parada Você tem razão, Aranjiclo Tourensio. Eu vou desafiar essa câmara... Briguinha de mão. Nós, as mulheres, adoramos uma briguinha de soco, homem. Por que você me fez acompanhar até aqui, Zé Busca Pé? Por quê? Eu vou cair dentro de você, não é bom? Porque a minha mulher gosta de ativos. Isso é que admiro você, Zé. Você nunca sabe quando é ridículo. Olha, esse é meu último golpe. A chave do vira-pulsa. Preciso levar o Sumo, o urso lutador japonês, ao circo... ...antes que comece o espetáculo. O Sumo perdeu o caminhão? A voz aí vem mais um chato forasteiro. Ah, sou o cavaleiro, sabe? Você, fique parado aí. Você é parente dele, hein? Não, eu, urso, dizigo, judô, karadeu, luta. Nome Sumo. Sumo vai demonstrar karadeu pra você. Olha aqui, droga. Ainda quebrou o caro da minha espingada, olha só. Olha só. Ah, mas que coisa me já faz aqui. Agora observa karadeu com os pés. Tá observando? É, eu estou observando sim. Veja agora esse golpe é para voar. Ah, só. Coitou? É muito bom, não? Não, muito bom. Estilo de briga, não é? Moço, moe, ensina a grande urso o karatê. Vamos ser bons, amigos. Eu vou experimentar o karatê no Clodoresio.